Oi, tudo bem? Hoje eu vou resolver duas questões de porcentagem para o concurso do IBGE. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, eu resolvi fazer duas questões de uma vez, porque essas duas questões são bem simples. Então, vão ser bem rapidinho para resolver. Então, como eu sempre faço nessas séries de matemática, eu sempre dou uma introdução teórica. O que é porcentagem? É quando comparamos parte de um todo. É também dizer que este todo tem 100 partes. Então, quando você diz 20%, você está querendo saber sobre 20 partes de um todo de 100. O símbolo da porcentagem? Normalmente, você consegue resolver através da regra de 3 simples. Se você não está lembrado da regra de 3 simples, irei nessa série de vídeos resolver várias questões que caíram em provas do IBGE para recenseador. E assim você aprenderá como calcular porcentagens e regra de 3 simples. Inclusive, eu vou estar resolvendo todas as questões que caíram de porcentagem, tá joia? Então, você não vai perder nenhuma. Então, vamos lá? Bom, questão 5. Caiu em 2017, foi a banca da Fundação Getúlio Vargas, o órgão IBGE, por cargo de recenseador. Dalva gostaria de ter uma televisão pequena em sua sala e, procurando em diversas lojas, achou a que queria por R$ 620. Felizmente, no fim de semana, a loja anunciou a promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos. Assim, Dalva pode comprar sua televisão por... Então, ele quer saber quanto foi o valor que ela pagou com desconto de 20%. Então, vamos resolver? O valor da televisão é 620, ela teve um desconto de 20%. Então, ela quer saber qual é o valor que a Dalva pagou. Então, 620 é 100%. Teve um desconto de 20%. Então, multiplica em x aqui, as extremidades. Então, vai ficar 100 vezes x é igual a 620 vezes 20. x é igual a 620 vezes 20, dividido por 100. Então, x vai ser 12.400, dividido por 100. x é igual a 124. Esse 124, então, é o desconto que ela teve de 20%. Mas ele quer saber quanto ela pagou. Então, vai ser 620 menos 124. Então, dá 496. Então, a nossa resposta é a letra B. Agora, vamos resolver a questão 6, né? Foi de 2009, a banca Sesgran Rio, órgão IBGE, para o cargo de recenseador. Certa loja ofereceu de 1º a 10 de fevereiro, 20% de desconto em todas as mercadorias em relação ao preço cobrado em janeiro. Pensando em vender mais, o dono da loja resolveu aumentar o desconto e, de 11 a 20 de fevereiro, este passou a ser de 30% em relação ao preço de janeiro. Uma pessoa pagou, no dia 9 de fevereiro, R$ 72,00 por certa mercadoria. Quanto ela pagaria em reais pela mesma mercadoria se a compra fosse feita em 12 de fevereiro? Bom, vamos resolver? Então, com desconto de 20%, o cliente pagou R$ 72,00. Quanto o cliente pagaria com desconto de 30? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto que era o valor de mercadoria, né? Bom, como ele teve o desconto de 20%, nós sabemos, então, que o valor da mercadoria, R$ 72,00, que ele pagou, equivale a 80% do valor da mercadoria, certo? Então, ele teve o desconto de 20%, então, ele pagou R$ 72,00, então, é 80% o valor que ele pagou. Então, nós sabemos, então, que X vai ser 100%. Então, agora, multiplicando as extremidades, vai ficar 80X é igual a 100 vezes 72. X é igual a 72 vezes 100, dividido por 80. X é igual a 7.200 dividido por 80. X é igual a 90, que é o valor da mercadoria. Então, nós já sabemos quanto que custa a mercadoria. Agora, o que ele quer saber? Se ele tivesse recebido um desconto de 30%, quanto que ele teria pago de mercadoria, certo? Então, vamos calcular. Então, nós já sabemos que o valor da mercadoria custa 90. Então, agora, multiplicando as extremidades, vai ficar 100 vezes X é igual a 90 vezes 30. X é igual a 90 vezes 30, dividido por 100. Então, X é igual a 2.700 dividido por 100. X é igual a 27, que é o desconto que ele recebeu, ok? Então, agora, ele quer saber quanto que ele teria pago se tivesse pego o desconto de 30%. Então, é só pegar 90 menos 27, que é igual a 63, que é a alternativa de a resposta correta. Como vocês viram, é bem fácil as questões de porcentagem. Então, é só prestar um pouco de atenção. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí